Com certeza né, se existisse esse produto na transição eu seria muito mais feliz E aí meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe um vídeo super especial Pra quem não sabe, a Todi Cacho fez com que esse mês de dezembro fosse considerado o mês da transição capilar Então pra quem tá naquela coisa da mudança do ano de 2017 pra assumir aí o cabelo natural Já tem todo o apoio da gente e da Todi Cacho pra iniciar essa transição E pra quem tá em transição agora, vai poder curtir muito conteúdo bacana nesse mês Pra transição capilar, texturização, muitas dicas, autoestima e muito mais E hoje eu vim aqui pra falar sobre os cremes que eu acho essenciais na transição Eu não tenho que salvar vidas de todos os cremes que se existissem na minha transição Com certeza eu seria muito mais feliz Eu vim mostrar esses produtinhos pra você, então bora lá O primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é um shampoo, um condicionador e uma máscara Que eu acho essencial e com certeza se eu tivesse ali na minha transição Olha gente, ia ser batata ali pra passar essa transição Porque faz crescer cabelo E eu escolhi a linha SOS Bomba de Vitaminas da Salon Line Eu escolhi essa daqui que é Mede da Hidratação Então normalmente quando a gente tá em transição o nosso cabelo fica super ressecado Mais danificado E essa linha é indicada pra cabelos danificados e ressecados Então vale super E eu escolhi o shampoo, o condicionador e a máscara de hidratação Vocês já sabem, vocês vão passar o shampoo, depois a máscara de hidratação e por final o condicionador O segundo produto que eu escolhi pra fazer parte do nosso kit salva-vidas de transição É o Renova Cachos da Salon Line Quem passou pela transição ou quem tá passando sabe Que todo day after o cabelo tá uma farofa, não tem nada no lugar, tá tudo ruim Então eu escolhi o Renova Cachos porque Além dele renovar os cachos no day after Ou algum momento que o seu cabelo não esteja tão legal Que isso faz parte da transição Ele é um spray térmico Eu sempre usei secador, tanto na transição quanto agora Super aderir na minha vida e eu acho que você que tá em transição também pode aderir Porque dá super certo pra você revitalizar o cabelo no dia seguinte Ou em algum momento que você queira arrumar os cachos de novo, tá bom? E o outro produto que eu escolhi pra fazer parte desse kit salva-vidas É o SOS Bomba de Vitaminas Tônico Fortalecedor Só que eu escolhi o Força Máxima, gente Olha só O nosso cabelo na transição fica mais identificado, mais ressecado, mais frágil E o tônico vai super te ajudar a fortalecer o seu cabelo novamente Outra coisa também é que o tônico fortalecedor Tá comprovado 87% da melhora da densidade e expressura capilar Então pra quem tem química Pra quem tá passando por esse processo de progressiva Pro cabelo natural vai dar super certo E o quarto produtinho que eu escolhi pra salvar nossas vidas na transição capilar, gente Eu confesso que esse produtinho salva a minha vida até hoje Que é um óleo de humectação, uhu Óleo de coco puríssimo, data de cacho, gente Nem preciso falar, né? Que toda cachada precisa sempre, não só da transição Como depois da transição também Esse óleo de coco é super bom pra você fazer humectação no cabelo E fazer também como pré-shampoo antes da lavagem Pra quem tá em transição, sente sempre o cabelo muito ressecado A gente não tá acostumado a trabalhar muito com o cabelo A hidratar o cabelo A cuidar do cabelo Então essa é uma boa opção e é uma dica super prática Pra você cuidar do cabelo aí na transição Último produto e não menos importante Quer dizer, ele é o mais importante Pra mim, que até eu que não tô na transição gostei E fala nisso, olha gente Olha esse resultado Eu fiz questão de testar esse produto no meu cabelo Mesmo não estando em transição Pra homenagear vocês que estão em transição capilar Olha isso, eu tô passada com esse resultado Que é o gel creme transição capilar da Tô de Cacho Perfeito pra quem tá em transição, gente Muito legal, muito bom Ótimo, adorei E ele é super bom pra quem vai fazer texturização Na minha transição eu fazia muito dedo lis E com certeza vai dar super certo Pra quem faz twist, dedo lis Texturização com papel higiênico Todo esse tipo de texturização Sem contar que ele tem um poder definidor incrível Então vai super ajudar na transição capilar É isso, gente Esse é o meu kit salva-vidas pra transição capilar Eu espero muito que vocês tenham gostado Esse vídeo é mais pra incentivar as meninas Que estão aí pensando se vão ou não entrar em transição capilar É um momento de uma decisão muito importante pra nossa vida Pra minha vida Porque é uma mudança não só externa Como interna também Então muda muita coisa dentro da gente A transição, apesar de ser muito difícil Ela é muito recompensadora no final E você aprende muita coisa Não só sobre cabelo Mas sobre você mesma Então eu dou todo apoio aí pra vocês Que estão entrando em transição E que estão em transição, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se alguém aí usa algum produtinho que eu falei Comenta aqui embaixo que eu quero saber Mesmo quem não tiver de transição, hein? Então é isso Não se esqueça de se inscrever no canal Pra receber todas as novidades Clique em gostei pra mim Se você gostou desse vídeo Me siga nas redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo É isso Um beijo e tchau 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 Tchau